Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24 versículo 45 a 47 Nosso estudo sobre pregar Cristo tem se concentrado no que podemos chamar pregação apostólica, isso é, na pregação posterior ao Pentecoste. Este deve ser o nosso modelo principal porque hoje vivemos na era subsequente à vinda do Espírito Santo. Os discípulos estavam realmente proibidos de começar o seu ministério de pregação enquanto não viesse sobre eles a promessa do Pai, o dom do Espírito, como está em Atos capítulo 1 versículo 4 e 5. Só então puderam eles ser testemunhas efetivas de Cristo e do seu Evangelho. Mas isso não significa que a pregação pré-Pentecoste não tenha suporte em nosso assunto, pois tanto João Batista como o próprio Jesus pregaram Cristo. Consideremos primeiro e resumidamente o testemunho de João. Se perguntássemos, que é que João pregava? Muitos cristãos responderiam, ele pregava o arrependimento. É nos dito que João percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está em Lucas capítulo 3 versículo 3. Em harmonia com essa mensagem, ele deu aos que procuravam o seu batismo claras e práticas instruções concernentes aos estilos de vida dos arrependidos. Lucas capítulo 3 versículo 10 ao 14. Acresce que o batismo de João não era o batismo cristão. Sabemos disso pela experiência de Paulo em Éfeso, onde ele encontrou alguns discípulos que só conheciam o batismo de João e os rebatizou em nome do Senhor Jesus, como está em Atos capítulo 19 versículo 1 ao 7. Não obstante, quando lemos o relato do Novo Testamento, fica claro que João veio para preparar o caminho do nosso Senhor em cumprimento da profecia de Isaías, como está em Lucas capítulo 3 versículo 4 a 6. Ele foi enviado para que testificasse da luz, e essa luz era Cristo, João capítulo 1 versículo 8 e versículo 15. Ele pregou o arrependimento pela mesma razão pela qual Jesus pregou o arrependimento, qual seja, porque o reino de Deus estava próximo. Marcos capítulo 1 versículo 15. Naturalmente, estava próximo na pessoa de Jesus de Nazaré. Por conseguinte, João pregou Cristo como o Senhor que viria, o Filho de Deus. Aquele que teria preferência acima dele e que batizaria não com água, e sim com o Espírito Santo e com fogo. Alguém que iria crescer enquanto que João iria diminuir. Acima de tudo, ele identificou memoravelmente Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29 a 36. Não há como questionar que João Batista pregou o Cristo. Mas, o que dizer do próprio Jesus? Seus pronunciamentos constituem o maior corpo de ensino e de pregação feitos por uma única pessoa no Novo Testamento. E é evidente que não podemos ignorá-lo. Apesar de ter sido um ministério pré-pentecoste, o Espírito Santo veio sobre Jesus em seu batismo. Diversamente de seus discípulos, ele não teve necessidade de esperar por aquela unção. E então, o que foi que Jesus pregou? Pode parecer estranho dizer que ele pregou sobre si mesmo. Mas essa é exatamente a conclusão a que somos levados. Para demonstrar essa afirmação, quero considerar abreviadamente primeiro o cumprimento da profecia. Depois, as passagens, eu sou, do Evangelho de João. Depois, o Sermão do Monte. Depois, as parábolas. E, enfim, a Grande Comissão. Em primeiro lugar, Jesus declarou-se o Messias Prometido. Reivindicando cumprir a profecia do Velho Testamento. Talvez, o melhor exemplo que se conhece disso, seja o discurso feito por ele no caminho de Emmaus, onde, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Temos mais coisas para dizer acerca deste incidente, quando considerarmos o tema pregar Cristo com base no Velho Testamento, mais adiante, nesse pequeno estudo. Contudo, uma declaração igualmente importante foi feita logo no início do Ministério Público de Jesus, na Sinagoga de Nazaré. Ele lê Isaías, capítulo 61, e declara Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. Ele é mais direto ainda com a mulher samaritana em João, capítulo 4. Estas alegações, nada ambíguas de que ele era o ungido da profecia do Velho Testamento, constituíram-se numa autoproclamação de enorme significação. Pedro falou por todos os discípulos quando testificou Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Seus inimigos foram igualmente tocados por tais alegações, mas reagiram com ódio ao assassino e com acusações de blasfêmia, como está em Lucas, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 30. Em segundo lugar, Jesus pregou seu próprio nome, fazendo uma série de afirmações de tirar o fôlego, registradas por João nas famosas passagens Eu Sou. Jesus declarou-se o pão da vida, que dá vida à alma, João 6, versículo 15. A luz do mundo que dispersa as trevas do pecador, João, capítulo 8, versículo 12. A porta da salvação, capítulo 10, versículo 9. O bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, capítulo 10, versículo 11. A ressurreição e a vida que dá a vida eterna e a redenção final a todos os que nele creem, João, capítulo 11, versículo 25 e 26. O caminho, a verdade e a vida, através de quem somente uma pessoa pode se aproximar e conhecer o Deus vivo, João, capítulo 14, versículo 6. E a videira verdadeira em quem os crentes vivem e frutificam, João, capítulo 15, versículo 5. Acaso pode haver pregação de Cristo mais clara do que essa? Certamente que não, pois com esses pronunciamentos e com os sermões construídos ao redor deles, Jesus delineia todo o seu ministério de reconciliação dos pecadores com Deus e de dádiva da vida eterna a eles. Voltemos-nos agora para uma espécie muito diferente de pregação. O famoso Sermão do Monte, pregado por Jesus, em Mateus, capítulo 5 a 7, a primeira vista, este sermão, o mais longo registrado no Novo Testamento, é um manual da vida cristã, embora contenha claramente também elementos evangelísticos. Onde então Cristo é pregado nessa mensagem? A resposta se acha na conclusão do sermão, onde Cristo conta a conhecida parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha, outra sobre a areia. Qual é o objetivo dessa história? Ouçamos o pregador. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparalo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Jesus ensina aqui a natureza fundamental do que ele chama estas minhas palavras, alicerçando todo o edifício da moralidade e da vida prática do cristão em sua suprema autoridade pessoal. Raro é que a importância disso para a vida cristã seja apreciada plenamente. Uma vida construída sobre o ensino de Cristo neste sermão é segura porque se submete à autoridade do Filho de Deus. Uma vida não construída dessa forma está sujeita a perder-se, sejam quais forem as outras regras do viver que acaso siga. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, esclarece que chamar a Cristo Senhor não é suficiente. Também precisamos obedecer-lhe como Senhor. Por exemplo, como Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 22, demonstra, uma pessoa cuja regra de vida não abrange mais que uma obediência externa ao mandamento, não matarás, e que ignora a advertência de Cristo contra o ódio ou o desprezo por outros, está edificando sobre a areia, não sobre a rocha. Quem impecavelmente evita o adultério, mas cobiça em seu coração, é condenado. É bom desfazermos do roubo e da ganância, mas se não formos além e não agirmos generosamente para com os necessitados, estaremos desobedecendo a Cristo e edificando sobre a areia. Mateus, capítulo 5, versículo 42. Portanto, no Sermão do Monte, Jesus assevera a sua suprema autoridade pessoal sobre todas as questões de moralidade e de conduta, e põe às claras as consequências de não darmos ouvidos à sua instrução divina. Isso é pregação centralizada em Cristo, em seu nível mais prático e mais poderoso. As parábolas de Jesus compõem uma parte importante do seu ensino. Em certas ocasiões, parece que ele ensinava exclusivamente por parábolas, como está em Mateus, capítulo 13, versículo 14. Ao passo que, noutras, ele empregava parábolas para dar a entender lições que também expunha com linguagem clara e direta, como nas parábolas das casas construídas sobre a rocha e sobre a areia e sobre o juízo injusto. Um significativo número de parábolas prega Cristo diretamente. A parábola dos lavradores, maus, navinha, descreve a rejeição de Cristo pelos judeus e o homicídio cometido contra o Filho de Deus. Diversas parábolas retratam sua segunda vinda e a divertem do juízo, como as parábolas dos talentos, da figueira, das virgens prudentes e as loucas, e das ovelhas e os bodes. Na parábola do joio, é o Filho do homem, que primeiro semeia a semente e mais tarde envia seus anjos para colherem do seu reino tudo o que causa escândalo. Isso está em Mateus capítulo 13, versículos 37 e 41. Provavelmente, a parábola mais famosa seja do semeador que saiu a semear. Em Mateus capítulo 3, versículos 3 a 23. Também em Marcos e em Lucas. A primeira vista, ela parece se referir a qualquer semeador da palavra e não faz nenhuma menção específica de Cristo. Todavia, que é a palavra, senão a mensagem do reino de Cristo? A parábola toda de Jesus relata os mistérios do reino dos céus e prossegue dizendo que estes mistérios estavam sendo revelados aos seus discípulos de um modo como não tinham sido revelados previamente a muitos profetas injustos, como está em Mateus capítulo 13, versículos 11 e 17. É evidente que Jesus se apresenta aqui como aquele que revela estes segredos do reino aos céus e em Hebreus capítulo 1, versículo 2, faz-nos lembrar. Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Em Lucas capítulo 15, Cristo é representado pela mulher que procura diligentemente a sua moeda perdida. O pastor que busca e acha a sua ovelha perdida e ir até o Pai Eterno, Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquele que dá as boas-vindas a seu filho rebelde. Ele é o negociante de Mateus capítulo 13, versículo 45, 46, que segundo uma interpretação dá tudo o que tem para adquirir a pérola de grande preço a saber sua igreja. Ele é o noivo na festa de núpcias, como está em Mateus capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14. E nisso poderíamos continuar, quer direta, quer indiretamente. Todas as parábolas nos apresentam a pessoa, a obra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, em sua última ação aqui na terra, o Cristo ressurreto deu à sua igreja sua ordem de marcha, a grande comissão. Mas, o que é essa comissão? Lucas Nolo diz, Lucas, capítulo 24, versículo 45 a 47. Esses versículos, de novo, testificam, claro, que as escrituras do Velho Testamento olham para o futuro, para a obra de Cristo. Mas também demonstram que a tarefa da igreja neste mundo é pregar o arrependimento e o perdão em nome de Cristo. O que será que isso significa? O que será que isso significa? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Nolo elucida. Devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-lhes todas as coisas que Cristo ordenou. A única maneira de fazer isso é pregar Cristo em sua plenitude, como Salvador, Senhor e Rei que vem. Por conseguinte, a grande comissão pode ser descrita como a grande proclamação de Cristo. Ele não disse a seus discípulos que pregassem filosofia ou moralidade e a lei. Eles deveriam pregá-lo, pregar sua obra salvífica e a glória do seu reino. Onde quer que Cristo for pregado e seus discípulos forem reunidos de todas as nações, haverá uma filosofia cristã ou uma perspectiva cristã do mundo. Haverá justiça moral e a lei de Deus será obedecida de coração. Contudo, se não priorizarmos a pregação de Cristo e este crucificado, nenhuma dessas coisas ocorrerá. E a lei de Deus será obedecida de Cristo e este crucificado, nenhuma dessas coisas ocorrerá.